Carol Malta, mas assim, é bom a gente contar, porque à frente desse programa, né? Eu e Carol, nós já estamos há seis anos aproximadamente, não é isso? Isso aí. Só você, eu, porque eu me lembro que eu comecei a substituir o Maurício e a Luciara. Antes, você tem cinco anos e meio e eu tinha o quê? Uns seis meses antes que eu comecei. É. É muito. Dá, mais ou menos, isso é muita experiência. Nós estamos com o caso de 1800, enfim. Nossa, Deus, é muita coisa. E se você fizer em horas do programa, hein? Quanto tempo no ar, né? É, teve tempo aí que o programa tinha três horas, porque a gente ficava pro Clínica da Alma, você lembra? Nossa. Era muita coisa. Tem um pouquinho de experiência aí, né? Tem, e muito convidado, bom que a gente... Quantos amigos, né? Eu ouvi você falando ali na Devocional. Meu WhatsApp, tantos. Pois é, os contatos que a gente faz, os amigos que a gente aqui gera aqui nesse programa... Quantos já foram na igreja? Quantos? Quantos médicos, quantas pessoas que ainda nunca nem tinham entrado numa igreja cristã, não cristãos, e puderam conhecer, foram impactados aí. Você falou médicos, Carol, e é exatamente isso. Muitos médicos chegaram aqui, primeira vez vindo numa TV confissional, aí depois convidamos pra participar conosco em alguma coisa nas nossas igrejas. E ali passaram aí, passaram a frequentar, e hoje servem a Jesus, né? Eu lembro de ano passado, o Serginho no Outubro Rosa, nós levamos, eu levei mastologista, oncologista, e aí eu levei Rafa Combat, levei... E aí nós fizemos, teve um, falamos, falamos sobre atividade, levamos a nutróloga, só ninguém, nenhum deles cristão. E aí as médicas, todo mundo deles choravam na hora que começou, o Rafa começou a fazer atividade física, mas ele usou a música Galileu, do Fernandinho. E aí a igreja soltou a fumaça, e todo mundo malhando, e aí ela falava assim, eu tô arrepiada, eu nunca vi isso numa igreja, eu nunca vi. E o Rafa também, né, não evangélico, ele falava, eu já dei aula pra muita gente, mas dá aula dentro da igreja, é outra coisa, não compara. E isso realmente não tem preço. Com toda certeza. O quilo que o de tudo um pouco nos tem dado, essa oportunidade, né, de servir ao Senhor. Muitas, muitas experiências e muitos amigos, né? Então, gente, pra participar desse programa aqui conosco, nesta manhã, nós recebemos agora também, né, pra tomar um cafezinho com a gente agora, pra tomar um café, mas pra gente bater um bom papo. Vamos fazer assim, vamos receber assim, ó. Sabe quem dessa musiquinha? Sabe quem? Quem é essa musiquinha que ela mostra? É secar... Adãoz e Ulisses Espagiaris. É, 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 é. É que ele é boa agora, ele é boa, tinha o vôlei. Ô, Jéssica, aceita um cafezinho, uma água, um quesu? Gente, sim, fica à vontade, vocês querem alimentar. Gente, olha que mesa maravilhosa. Está especial mesmo. Tem mão de quem? Fazem poucas perguntas pra gente poder comer bastante. Adoro, 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 adoro. Gente, sete anos, hein? Como é que passa, hein? Sete anos. Tiúli, você já tem quantos anos de Edsub? Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu acho que vamos fazer o seguinte, Carol Malta. A mesa, o pessoal aqui já tem aqui, a Jéssica. O pessoal já conhece a Jéssica, igual nota de três também, igual o Tiúli também, não é verdade? Nós vamos apresentar aqui uma artista que vai nos presentear aí nessa manhã. Quero apresentar para vocês a Daniela Camargo, que é artista plástica. Que linda! Daniela, obrigado pela presença, é uma honra tê-la conosco. E ela vai fazer uma pintura ali, né? Já está fazendo essa pintura, em homenagem ao programa, presente para o programa, presente para todo o nosso público. E depois a gente vai conversar mais para que ela já comece a fazer a pintura. Fica à vontade, Dani. Eu já amei esse fundo aí, minha filha. Se é fundo, se não é, já está lindo. Para mim, isso aí já é um desenho, uma pintura, já pintou. É, ué. Já está pronto. Já está pronto. É isso aí, obrigada, Dani. E que, vamos... Tio Uli, quantos anos você tem de Rede Super? Na verdade, a Rede Super, quando ela começou... Ela que tinha o Tio Uli. Logo, os primeiros programas a estrear em setembro foi Noite Companhia, depois foi Sempre Feliz, Tio Uli e Balaio. Então, a gente está aqui há 17 anos já. Foi daquela época que os meninos achavam que você tinha problema na perna, que orava por você? Por quê? Você não ficava em pé, só foi sentado? É, o cenário era baixinho, ficava apresentado sentado, imagina. Aí o povo achava que você tinha problema na perna? É, acho que sim, né? Porque sentado era uma casinha onde tinha ali os bonecos e tal. Mas, olha, para a gente substituir vocês nos momentos de férias, algum... Imagina que o programa diário, você está aqui há sete anos todos os dias, ninguém consegue, né? A vida da gente tem, a gente no mínimo precisa de umas férias, um tempinho de descanso e para a gente é um desafio, né? Porque, claro que a gente dá bastante, mas a gente recebe muito mais porque é um tipo de programa que a gente precisa estar atualizado, né? A conhecer o entrevistado, a vida, a profissão, a matéria, as notícias do dia. Então, a gente recebe muito mais em relação a estar atualizado, a aprender assuntos, né? Às vezes você... Eu lembro que uma matéria que me marcou muito emocionalmente, me mexeu muito comigo, era uma matéria, teoricamente, para uma mulher, uma apresentadora fazer, foi sobre lenços de cabeça para mulheres que têm câncer. Então, foi uma matéria muito difícil emocionalmente, né? Você conduzir, então, assim, grandes desafios no dia a dia. E o de tudo um pouco, a gente acompanha diariamente, são matérias tão diferentes, né? Desde uma pequena culinária, desde uma especialidade médica complicada, que a gente não domina. Mas, graças a Deus, que os entrevistados são gente tão boas, né? Então, eu e a Jéssica aqui também, para trazer vocês dois para o centro. E a gente pode pensar... Isso aí é intriga da oposição, pessoal. Entendi. Mas, Jéssica, aqui a gente pensa assim, por exemplo, o tio Uli, às vezes, me substituindo quando eu estou em férias, alguma coisa assim. E você também está vindo agora. A gente pode dizer, assim, aquele que está há mais tempo e aquela que está há menos tempo. Como que foi para você, assim, o convite de estar aqui no de tudo um pouco, viver, conviver com essa realidade, essa loucura de estúdio aqui, que é o de tudo um pouco? Primeiro, ele está aqui desde o começo mesmo, que a gente vê algumas imagens, ele substitui desde lá do início. Você viu que eu não envelheci, né, Jéssica? Quando tudo era vazio e não havia forma nenhuma... Menos, menos. Pairava ali o tio Uli. Menos. Mas, quando a Graça entrou em contato comigo e me chamou, primeiro eu falei assim, não, ela deve ter errado de mereço, deve ter errado o número, não sei o que é. Deve ser outra Jéssica. Mas, com certeza, é um desafio muito grande. Igual o tio Uli estava falando, né, de vocês estarem aqui todos os dias, e eu fico impressionada com a garra de vocês, de às vezes vir passando mal. Porque vocês, às vezes, não veem, gente, mas, às vezes, antes das câmeras começarem a rolar, estão lá passando mal, estão lá... Grip, tosse. Bom de barriga. É, né, amiga? Você sabe, né, amiga? Pois é, e estão aqui, gente, firme e forte todas as manhãs. Hoje você tá mais ou menos, né, amiga? Hoje eu... É, mas é porque você me inspirou, tá vendo? Se a Karol vai, eu vou também. Não, amiga. E eles têm um... Você já viu que os doidinhos, normalmente, se afina, tio Uli? Não, e eu queria deixar claro que nós estamos aqui para equilibrar. Equilíbrio. Entendeu? Aqui você vai começar a entrar na do tio Uli. Você tá vendo tão bem. E o grande desafio. A gente ia fazer isso aqui. 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 E o grande desafio deles é que tio Uli e os bonecos começam às 9 da manhã e terminam às 9 e meia. Então eu entrego o Ibope lá em cima. Então pra eles manterem depois, não é fácil. Aí tem que ser alguém sempre melhor, assim. Entendeu? E brincadeira, mas assim, o legal é que a gente fica amigo, né? Fica, bom demais, né? A gente é amigo mesmo. Amigo de verdade, né, amiga? E o mais legal, gente, eu sempre falei com os dois. Eu falei, gente, mas vocês são bem humorados mesmo. Porque de manhã tem gente que é mais devagar. Devagar pra acordar, demora mais pra acordar. Eles já chegam aqui, gente. Já com aquela energia toda. Nem deu tempo, por exemplo, de colocar de roupa hoje. Hoje não deu. É a mesma piada, Gê. É a mesma piada todos os dias. Não muito, inclusive. Você vê que é muita criatividade. Gente, é esse bom humor nas frente das câmaras, por trás das câmaras. É isso que vocês veem na frente das câmaras. É o que eles são de verdade. É o que eu acho mais legal. Agora, Gê. Mas sem maquiagem, mas sem maquiagem é outra coisa. É outra coisa. Sem salto é outra coisa. Gente, a Carol é baixinha, gente. É, gente. Vocês acreditam? Acredito não. Carol, ela não... Ali não é o sapato, é um andame que ela usa, né? Agora, vamos... Aqui vai... Agora, falando um pouquinho mais sério. E dessa diversidade de temas, Ulisses e Jéssica. Quando o Ulisses falou que é tema que precisa estudar, eu me lembro também de uma matéria que nós fizemos, de uma entrevista sobre... Já fizemos até por duas vezes aqui no programa sobre epidermólise bolhosa. Eu lembro que desse nome me chamou atenção quando eu peguei o programa, assim, que eu fui ver, que eu fui estudar. São temas que não eram da nossa... Por exemplo, do hábito normal de ler, ler sobre e tudo. Então, acaba que algumas coisas vêm e vêm, assim, como uma bomba, assim, né? Um saco de cimento na cara. Para você, além dessa do tio Uli, lá que foi sobre os lenços, para você, nesse tempo aí que você está... Alguma que te marcou, Jéssica? Não, a gente sempre brinca, né? Que a gente sai das entrevistas muito mais inteligente, né? É, com certeza. Porque é muito enriquecedor. Mas eu acho que, para mim, o mais interessante foi quando a gente recebeu um psiquiatra e ele estava falando a respeito das irregularidades do sono. E aí ele estava explicando como que funciona e tudo mais. E eu, assim, chapo no café, horrores, e tenho muita dificuldade de dormir. E aí ele explicando o efeito que a cafeína tem. A gente já sabe, né? Mas a gente pensa assim, ah, não, de boa, eu tomo café e vou dormir, durmo tranquilo. Mas ele fala, não, não é assim. Afeta toda a qualidade do sono, enfim. Aí, para mim, eu peguei para a minha vida mesmo e, ó, já mudei. Cafézinho só até 3 horas da tarde. O doutor me ensinou. Aqui no de todo o povo. E o que eu acho bacana do desafio não é nem só os desafios de temas, mas eu vejo a preocupação da editora-chefe, Graziella e toda a equipe, com respeito a todos os profissionais, não traz um especialista, traz o top dos especialistas. Ah, é verdade. Então aí, para a gente que é apresentador, é uma responsabilidade maior ainda, né? Nossa, é mesmo. Você traz aí o cara que é o personalidade da área. A gente só traz convidada da prateleira de cima, né? Porque para a gente levar para o telespectador, por exemplo, manter 7 anos, esse nível de qualidade tem que manter aí. Em média, 100 entrevistas por dia. E atento também. Fica o registro aqui, né? Até que o Ulisses fez. Parabéns a toda a direção. Ulisses, gente. Parabéns a nossa Grazie, a nossa fera radical. A Grazie e toda a equipe. A gente sabe que a TV passou aí por vários momentos, momentos difíceis aí. Aquela época da digitalização, esse tempo aí de grande recessão. Tudo, muita gente sendo desligado do quadro da empresa e tudo. E às vezes ficando mais enxuto. Muito enxuto. O quadro. E quase 5, né? Aquilo que 50 pessoas fariam 4 fases, 5 fases. Então a gente está vendo assim a garra dessa equipe. Com certeza, com certeza. Uma honra a todos vocês aí. Com certeza, muito bom. Todos vocês que estão aí na parte técnica. Aqui os nossos câmeras. Todo mundo aqui no cenário. O pessoal da produção. Brunão, Felipe, Sobão, Jordânia. Todo mundo, glória a Deus. Glória a Deus por todos que já passaram por aqui. Todos que realmente escreveram essa história. Porque realmente eu vejo que Deus tem um propósito nesse local. Com certeza. Porque não é coisa de homem isso aqui. É de Deus. E Deus só traz pessoas. Foi aquilo que eu falei mesmo na palavra. Esse local aqui é um ministério. E são pessoas que realmente têm um coração para servir. E os desafios de um programa diário. Porque por mais que você tenha as pautas já programadas. Você tem uma catástrofe de brumadinho. Uma catástrofe. Aquelas que são desfactuais. Que acontece um acidente. Que você tem que cobrir. É relevante do dia. Então interfere no que você tinha planejado. Se muda. Então a equipe tem que estar muito atenta. Convidados que chegam aí assim, talvez. Vamos pensar assim. Até meio que de última hora. Gente, aqui. E o tanto de cenário que já mudou. Enquanto isso, vocês estão mostrando. Mas pode continuar falando. Mas olha os cenários também. Como já mudou. E a gente aqui já vivendo aí. Nós vivemos aqui. Chorar no programa. Rir no programa. Já choramos. Da manota. Por exemplo. Nós já falamos aqui. Nesse programa a gente já teve um impeachment. Já teve aí uma nova eleição. Então assim, muita coisa, né? Duas eleições presidenciais. E as manotas. Lembra alguma manota? Conta das manotas. Aqui não. Conta a sua. Ela já está dando uma nota. Ah, não. Eu já chego dando uma nota, né, gente? E a vozinha subiu no dele? Ah, essa, essa, essa. O que que é? Vai ver isso. Conta, Sérgio. Convidamos uma cantora, a Vívia Moraes, que hoje está pastoreando a Lagoinha, Goiânia. Aí a Vívia veio para cantar. Aí a Vívia falando no... Contando como é que foi o chamado dela. O chamado e tudo, né? Eu falei, aí, como é que veio seu dom? Seu dom. Ela, não, porque... É que eu tinha uma visão. Aí eu vi uma vozinha. Uma vozinha, assim, ouvindo, que veio do alto. A sua voz subiu no teu... Eu fiquei imaginando uma vozinha sentada numa cadeira, subindo. E você já viu a voz subir? A voz não tem desde agora. Aí ela, não, não é a minha avó, não. É a voz. Aí no programa ao vivo. Eu já dei uma nota do seguinte, participação ao vivo, aí chega assim. Olha, a irmã Midian está parabenizando o programa, tal. De repente, olha, a irmã Midian fez uma outra pergunta. Obrigado, irmã Midian, que está participando. Aí eu vi a produtora. Não é Midian, não. Como a pessoa não se apresenta, é a mídia. A gente escreve em mídia. E aí, na vez, eu imagino que... Por exemplo, eu, como eu não tinha nenhuma instrução, não tinha tanto tato ali com o TP, né? O telepromp, é onde que a gente está aqui, a gente está lendo aqui. Aí estava lá assim, cabeça. Porque o cabeça do tribunal do Júlio... Aí eu li assim. Aí depois, sem a gente, cabeça é só onde começa. Depois veio em pé. Aí eu falava... E eu tinha uma infelicção. Conta aí. Segue o bairro. Ai, eu acho que nesse último mês já foram tantos que... Muitas emoções. Muitas emoções. Não, conta aquela abertura do programa. Nossa, completamente diferente. Ah, é? A gente foi fazer a abertura do programa e eu, tipo assim, não, agora eu já vou mostrar que eu estou por dentro, já sei como é que faz, gente. Então, vamos começar. E aí começou, e eu já comecei fazendo... A frase do final. O final. Não, foi que eu estava aqui ainda. Foi naquela semana que eu estava aqui. Os dois ficaram assim. O que que é isso? Ela, tipo assim, igual a gente fala. Então, a partir de agora a gente começa o meu, o seu, o nó de tudo um pouco. Aí ela fez tudo o inverso. Não, fez no começo. Fez no começo. Não, ela fez no começo o meu, o seu. A gente não falava nem os temas ainda que a gente ia falar. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Ela, que agora eu estava inteada. O meu, o nó de tudo um pouco já começou. A gente está desculpado porque tem muito pastor que chega no culto do manhã e diz boa noite. É, então. Está liberado. Gente, não. São muitas, são muitas histórias. São muitas histórias engraçadas. Você lembra aquele rapaz? Que eu falei que ele tinha, estava bonito, corte de cabelo dele? Quantas pessoas já bateram a cabeça naquele abajur ali? Rapaz, eu falei que estava bonito, corte de cabelo dele, gente. Eu estava, tinha chegado. O rapaz sofreu um acidente. Eu tinha chegado. O rapaz ficou sete meses. Da África, cinco horas. O rapaz ficou sete meses num hospital. Teve aqui um corte na cabeça daqui e aqui. Aí, como ele cortou mais baixinho o cabelo, assim, de lado, assim, com aquela cicatriz aqui. Aí, a Carol, não gostei do corte, o seu cabelo. Aí, explica o que eu tinha conhecido. Ela achou que era o corte, assim, né? Aqueles desenhos. Aí, eu falei, Serginho, vai lá cortar no barbeiro desse, né? Porque quando ele se cortar, o Serginho nem riu. Eu falei, mas é tão engraçado que eu estou falando. O que é que ele não está rindo? O Serginho, vamos mudar de assunto. Aí. Paralisei. Como é que ele chama, amor? Ele já... Renato. Renato, Renato. A gente já riu demais. Mamã, esses são os furos no ar. Imagina fora do ar. Ah, não. Aí, a Carol é a rainha, a rainha. Caiu aqui? Você vai passar? Caiu. Aí, eu vou tirar a foto minha? Caiu. Tira a foto. Eu tenho um que a Inicora inteira sabe. A gente recebe aqui muitas faculdades de jornalismo. Muitas, né? E os alunos passam aqui pela redação para conhecer. E eu estou sentado na mesa, passa um monte de rapazes. E a colega de trabalho diz assim, olha no vidro e dá um tchauzinho. Peguei, deu um tchauzinho. Quando eu volto a trabalhar, eu ouço que um dos meninos fala assim, olha, é o Tiuli. Aí, eu cheguei na porta e faço a brincadeira. Normal de sempre. Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiuli, eu faço o programa infantil da Emissora. Fiquem à vontade aqui na nossa casa, mas não mexem em nada, não. Sempre faço essa brincadeira para quebrar gelo. Sim. No dia seguinte, a garota, a nossa colega de trabalho, que estava apresentando os meninos, eu falei assim, nossa, eu estava tão ocupado ontem, de que faculdade são aqueles meninos. Ô, Tiuli, não é de faculdade, não. São menores em fratores. E eu falei assim, fica à vontade, não mexe em nada, não. Essa foi a... Essa foi a... Essa foi a... Essa foi a... Nunca mais eu brinco com quem eu não conheço. Terrível. É, daí você deu o trabalho para os anjos. Deu. Você deu o trabalho para os anjos. Ou seja, são... Não, são tantas coisas. E a dança? Dança da vassoura. Dança da vassoura, do extintor. A gente já... Ih, já fez tanta coisa aqui. O Cássio com 50 tons de cinza. Na cabela teve um momento assim, né? Já teve um momento também muito massa aqui, né? Assim, eu e Carol ainda estávamos novos aqui no programa. E eu testando, como sempre, né? Aconselho o poder de concentração de Carol Malta, né? Então, Carol Malta foi chamada no ponto para dar uma notícia. E eu vou para trás das câmeras e começo a fazer gracinha. E a Carol começa... E a notícia era sobre um falecimento. E ela rindo. Jéssica, é mais sério do que a gente imaginou. O chamado, Adesão. A gente tem que... Aí eu quebrava depois, não fiquei? Eu trago seriedade com ele. O que é isso? Você não pode fazer esse tipo de brincadeira comigo na frente do telegrama. Olha, temos que falar com a nossa editora que, independente das férias, eu e a Jéssica mais vezes, porque a coisa é mais séria do que a gente imaginava. A gente traz seriedade para o programa e o programa é muito sério. Vamos, 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 então? Deixa os dois. A gente tem desespero, né? É só a gente estar ali. Brincadeirinha. Não deixa a gente nem ir no banheiro, ficar lá batendo. Vai começar, Carol, vai começar a andar logo. Sai do banheiro, sai do banheiro, sai do banheiro. Jéssica, Adesão. Jéssica, Adesão. É verdade. Agora aqui, vamos falar uma coisa, gente. Agora. Carol Malta, Carol Malta chega e fala, como que é que é a música da Família, Adesão? Aí começa a cantar o amor de rosa. Isso aí é só porque a gente vai lembrando aqui. E vamos abrindo o baú das manotas de Carol Malta aqui. Gente, é uma coisa... Mas fazer um programa desse diário tem que ser com muito bom humor, não é não? Tem. A gente precisa. Uma das coisas que eu gosto... Muitas vezes, muitas, 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 muitas. Porque a gente também tem problemas, a gente também tem as dificuldades. E assim, é tão legal que a gente... Por exemplo, o feedback que a gente tem, principalmente pelo público que nos assiste agora, que é o senhor, a senhora. Quantas pessoas já me encontraram na rua, já brincaram assim. Até como a mãe da Carol brincar, você é o filho que eu não tive. Não é tão bom, gente. Então isso é legal de ver. Porque às vezes, assim, fica aquela coisa muito parada. E eu e a Carol conseguimos dar essa cara, assim, desse dinamismo, da brincadeira, da zoeira. É que a gente é assim mesmo, gente. É, meio maluco, um para-seis ao menos. Se você tem alguma coisa a reclamar, fale com Deus, porque foi ele que fez a gente. É verdade. O programa mais descontraído dessa rede super. Obrigada. E aqui, Jéssica não é mais a mesa, não. Não é não? Quem te viu, quem te vê, amiguinha. Eu tenho uma aqui pra lembrar do problema. É, com óculos aqui em cima? Não, não, nós temos aqui pra lembrar. Sério? Tem. Isso daí, minha filha, já tá vacaiada toda, toda vacaiada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.